Bem pessoal, não deu pra terminar, como vocês puderam ver aqui, mas eu já enchi bastante, né, já adiantei bastante, iria faltar um pouco de carvão, nem tanto pelo carvão, mas pela madeira mesmo, tá? E eu vou encerrar o dia por aqui mesmo, tá tudo tranquilo, é, vou só completar ali com as frotenhas e já volto aí. Cadê minha mulher que tá rodando aqui até tarde? O que ela tá aprontando? Não é possível. Onze horas da noite deve se amuletar. Não sei não, hein? Tá me dando volta já? Não sei. Fala aí galera, boa, tudo beleza? Aqui é o Honrock, fazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estou trazendo aqui o último episódio da série de Stardew Valley, que finalmente, né, aleluia, finalmente conseguimos fazer aí o último episódio da série. Mas vocês sabem que o último episódio eu queria meio que comprar certas coisas, ter certo capital, e isso iria levar algum tempo. Então eu fui jogando com o save, né, da série durante as lives, até poucos dias atrás aí fiz uma live que até disse que talvez seria o último ou não, até o pessoal brincou, pô, mas você sempre tá falando isso, você sempre tá falando isso, mas realmente, né, agora eu só vou fazer séries agora, lives, aliás, se tiver, talvez quando lançar pro mobile, muita gente conhecer, querer saber do jogo e tal, né, e aí eu posso fazer, mas vai ser no save principal, onde todas as conquistas estão feitas e tal. E mais uma coisa, pessoal, eu acabei de perceber aqui que também chegamos aí aos 7k de inscritos, cara, e isso é muito legal, porque quando eu comecei a série de Stardew Valley, eu não lembro nem se eu tinha mil inscritos, então durante esse tempo aí, que por sinal faz tempo, tá, eu comecei a série de Stardew Valley, eu postei o vídeo, pelo menos, no dia 2 de junho de 2017, ou seja, estamos no final de 2018 já, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo ou não, mas existe uma coisa no meu canal, seja muito bem-vindo, você que acabou de conhecer Stardew Valley, Ah, é pra mobile, se for a mesma coisa do PC, meu amigo, seja muito bem-vindo, e seguinte, nos meus vídeos, você vai clicar lá, vídeos, vai na opção playlists, tá, você vai, as playlists de vários jogos, você vai descer um pouquinho, você vai encontrar lá a do Stardew Valley, a série, que é desse aqui, tá, dos 60 episódios, vai do início ao fim, que vai te levar ao que você vai ver agora nesse vídeo aqui, o qual eu vou estar, né, muito próspero, beleza? E também tem a série de dicas, tá, então não preciso estar repetindo, refazendo, é só você dar uma olhadinha aí, que você vai encontrar todo o material, tá bom, pessoal? Deu muito trabalho, deu muito trabalho fazer todos os vídeos, editar, entendeu? E eu espero que vocês gostem. E vamos lá então, pessoal, carregar nosso save aqui, né, olha aí, com 12 milhões, 93 horas de jogo, né, fazendo again, e vamos lá então. E vamos lá então começar aqui o dia, muitos dólares da carteira já, né, então não é mais um dia, mais um dólar, eles foram acumulando e viraram vários aí, né, esse é o termo aí brincando pra quem já conhece a gente, e eu tô aqui com o inventário aqui da live, né, que eu joguei, beleza, beleza, vamos tomar nosso buff aqui, porque o último episódio não pode faltar, né, eu não sei o que atualizou, cara, do último episódio pra cá, porque eu fiz mudanças durante a live aqui, né, tanto mudei na vida, quando eu comecei a sair eu tava solteiro, agora eu tô casado, na vida real, não no jogo, é só o jogo, é só um jogo, tô falando da minha vida mesmo, beleza, e mudei também, né, então durante a live isso aqui brotou, né, aí me ajudou no capital aí, mas sem enrolar, vamos lá, pessoal, eu queria convidar vocês a assistirem as outras playlists de séries, por exemplo, como Run Rock Recomenda, onde eu pego jogos que eu gosto muito e faço, mostro, né, sobre aquele jogo ali, porque tem muita coisa boa aí, e a pessoa que se prende às vezes num jogo só, pessoal, acaba perdendo, não se prenda a um jogo só, pessoal, tem muita coisa boa pra fazer, muita coisa boa pra aprender, bem, pessoal, sem enrolar, eu vou aqui no meu primeiro lugar, que eu quero comprar o nosso Cetro do Retorno, né, porque eram 2 milhões investidos em meramente voltar pra casa mais rápido, então não havia necessidade, eu não fiz isso, mas agora eu vou fazer. Olha ele aí, muito bem, 2 milhões muito bem investidos, vou usar aqui pela primeira vez o Cetro na série. Hum, The Flash! Agora vamos lá comprar o nosso Golden Watch no Mago. Quando eu caminho aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho, beleza, pessoal? Essa série não vai demorar muito, esse vídeo vai ser, né, rápido, e deixa eu aproveitar pra agradecer a todos vocês que se inscreveram esse longo do tempo aí, né, 7k de inscritos, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu já bati ali 7k de inscritos, e todo mundo que pergunta onde é que compra café, é aqui essa mulher, tá? Ela tem uma chance de vender café durante algumas temporadas aí, né? Ai, 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 vamos lá, ó o porco, ó a sebega. Fez um barulho ali, hein? Sei lá, qual é a da treta aí. Sim, já tava eu indo pro caminho errado, né, vamos voltar aqui então. Deixei em 10, pessoal, pras próximas séries, embora eu já esteja inclinado a fazer o Don't Starve, né, mas nada impeça que eu possa de repente fazer outra junto aí, talvez o Subnautica, o Skyrim, não sei. Diga aí. Ah, galera, 10 milhões, ó. Falei errado não, vou ficar só com 130 mil, cara, olha isso, hein. Mas também, pra que mais eu vou querer dinheiro? Tá aí, ó, o item mais caro do jogo, e vamos comprar. Só que, eu vou ter que botar ele num lugar, que eu vou ter que fazer uma limpeza primeiro, que eu pensei aqui. No outro mapa, ele ficou aqui atrás, meio escondido, assim. Mas aqui, eu tô pensando aqui em remover tudo isso daqui, né, que tem que tirar o piso também, e colocar ele bem aqui, ó. Não vai ficar muito simétrico aqui pela coisa não, mas... Eu boto ele aqui assim, mais ou menos. Tá bom? Então, eu vou lá remover tudo, e já volto aqui pra comprar. Vamos lá, pessoal, remover tudo isso aqui. Eita, noz. Mas tem que soltar o piso mesmo, então não adianta. Eita, noz. Eita, noz. Eita, noz. Eita, noz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto